Amitrais e Caltrini acabam com as pulgas e carrapatas no ambiente. Então bora lá pessoal, bora falar sobre esse assunto. Só que eu peço desde já que você já curta esse vídeo e se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque assim você vai receber os meus próximos vídeos. Belezinha? Então bora lá. Roda a vinheta. Então pessoal, vamos lá. Muitas pessoas ficam me perguntando. Doutor, se eu usar o Caltrini no ambiente lá de casa eu acabo com as pulgas e carrapatas? E se eu usar o Amitrais, será que eu consigo acabar também, já que a grande maioria das pulgas e carrapatas se encontram com o ambiente? Então bora lá. Bora falar sobre esse assunto, que é muito interessante pessoal. E eu acredito que vocês vão gostar muito desse vídeo, mas fiquem até o final, para vocês entenderem melhor. Então eu vou dividir em duas partes. Primeiramente eu vou falar sobre o Amitrais e depois eu vou falar sobre o Caltrini, para vocês entenderem a ação de cada um desses medicamentos, como ele pode ser utilizado. E no final eu vou falar um pouco dos cuidados que precisam. Beleza? Mas vamos lá. Vamos explicar sobre isso. Então, quando a gente fala do Amitrais, o Amitrais é um produto que muitas pessoas encontram facilmente nos pet shops, lojas veterinárias. Aí a pessoa já fala, doutor, eu posso pegar o Amitrais, dar um banho no ambiente, que eu vou acabar com as pulgas e carrapatas? Então sim, o Amitrais pode ser usado no ambiente, ele realmente pode acabar com as pulgas e carrapatas. Só que também é preciso ter um pouco de cuidado, mas ele sim, ele é eficiente. E assim, apesar também de até alguns produtos indicarem que pode ser utilizado em animal, assim eu não recomendo muito utilizar o Amitrais no animal. Por que assim eu não recomendo? Primeiro que muitos animais acabam tendo alergia, problema. E também a gente encontra hoje outras opções muito mais seguras no mercado. Eu tenho até um vídeo onde eu falo dessa questão do uso do Amitrais no campo. Caso você queira entender um pouco mais, eu vou deixar aqui no final, para você entender. Geralmente, as fórmulas comerciais que nós encontramos no mercado, a base do Amitrais, vão ter 12,5% desse princípio ativo. E a partir daí você pode colocar 20 ml desse princípio ativo em 10 litros de água. E então você pode começar a limpar o seu ambiente, você pode borrifar bastante, principalmente nos locais onde vocês acabam tendo mais problemas, né? Onde vocês observam mais carrapatos. Locais próximos, onde o cão gosta de ficar também com mais frequência na sua casa. Então esses locais são estratégicos, porque tanto as pulgas, os carrapatos gostam de ficar mais nesse ambiente, né? Onde os cães, os gatos, vocês gostam de ficar com mais frequência. Então, assim, esses são os principais locais onde vocês podem borrifar esses produtos. Vocês podem passar um pano também, não esquecendo de observar sempre gretas, entulhos. Se tiver também uma parte da casa também que tenha mato também, ou até mesmo assim, uma grama muito alta, também deve ser considerada. E claro, né? Se puder cortar a grama, manter ela sempre baixa, é importante. Porque os carrapatos, eles utilizam ali a grama como sombra para se proteger e ficam ali esperando o animal passar para se aderir. Então, assim, é sempre bom manter a casa sempre limpa, higienizada e o Amitrais, ele sim, ele pode ser utilizado. Mas, claro, tem que tomar cuidado, né? A gente tem que utilizar IPI, luva, máscara, quando for utilizar esse produto. Não deixar crianças, os pets por perto, né? Para não querer ficar lambendo, para se intoxicar. Depois, aí deixa um tempo ali no ambiente para secar. Aí pronto, aí depois os animais podem ser liberados ali para poder brincar no ambiente. Depois que já estiver seco, não tem tanto problema assim. O problema é se estiver ainda úmido, molhado ali o ambiente com esse produto. Então, como que o Amitrais acaba se combatendo os carrapatos? Assim, o Amitrais acaba o quê? De certa forma, paralisando o carrapato, né? Mantendo ele, digamos assim, de uma forma que ele não consegue se movimentar, não consegue agir como se ele ficasse ali paralisado. Caso que algum carrapato ali esteja próximo de jogar vários ovos no ambiente, né? Centenas, milhares, ele acaba também impedindo com que ela acabe colocando, né? Fazendo processo de ultraposição no ambiente, porque impede aquela contração ali do útero do carrapato fêmea de jogar os carrapatos no ambiente. Então, é mais ou menos assim que o Amitrais, ele acaba agindo nos carrapatos. Por isso, acaba sendo um produto, assim, muito eficiente também, né? Que pode ser utilizado no ambiente. Mas, como eu falo, né? Eu não recomendo que utilize ele nos cães, nem nos gatos, de forma alguma. Mas é isso. Você está gostando do vídeo até o momento? Você está achando interessante essa informação? Então, vamos lá, pessoal. Não deixe de deixar aquele like aí para continuar ajudando o canal. Agora, eu vou falar para vocês aqui sobre o Caltrim. Então, bora lá, pessoal. Vamos falar agora do Caltrim, que se trata de um peritróide que é muito encontrado aí facilmente em diversas lojas agropecuárias pelo Brasil. Se trata aqui de um produto à base da delta vitrina. Normalmente, é 2,5% esse produto. Ou seja, 25 gramas por mil ml que se encontra na sua fórmula. E ele também, ele acaba tendo uma ação muito interessante no controle de folgas, carrapatos, assim como em diversos insetos. E normalmente, até em associação também com a mitragem. Se utiliza os dois rumos, Caltrim e a mitragem, você acaba tendo até um resultado melhor. É um produto também que é misturado na água. Você pode utilizar de 6 ml a 8 ml em 1 litro. Aí você mistura ele bastante. Ele vai ter aquela coloração mais ali esbranquiçada, homogênea. E a partir daí, é aquilo. Você pode borrifar o ambiente também. Você pode pegar um pano, um azulejo, passar e lançar bem no ambiente. Principalmente, os locais onde, como eu falei anteriormente, né? Você acaba tendo uma maior frequência das folgas e carrapatos ali no ambiente. Você já limpa bastante ele. Sempre deixar os animais afastados, né? Quando estiver fazendo essa limpeza, para evitar que eles fiquem lambendo esse produto, né? Depois fica intoxicado. Crianças também. E aquilo que eu falo, né? Utilizar luvas, utilizar máscaras. Se você não tiver muita segurança, tiver um pouco de medo, pode ver uma pessoa mais experiente para te ajudar a passar. Porque é aquilo, né? Existem pessoas que podem ser mais sensíveis a esse produto que outras, assim também como animais. Então, é bom, às vezes, tomar cuidado, né? Se você for manipular isso, você já sentir que o cheiro é muito forte, né? Que você se sente seguro para manipular, procurar uma pessoa experiente para te ajudar. Ou até mesmo alguma empresa de detectização, para evitar, às vezes, que você passe mal. Mas sim, são produtos bastante eficientes. Que podem acabar te ajudando no controle das folgas e carrapatos no ambiente. E a ação que esse produto tem nas folgas e carrapatos é mais uma ação neurotóxica, né? Ele acaba agindo mais no sistema nervoso desses animais. Então, você vê, são dois produtos que, junto, acabam o quê? Fazendo efeitos diferentes nas folgas e carrapatos e acabam auxiliando no combate a eles. E assim você consegue eliminar esses agentes do seu ambiente. E além disso, também é importante salientar, né? Que não são produtos específicos só para folgas e carrapatos. Também combatem baratas, percevejos, formigas, entre outros insetos que podem estar ali no seu ambiente. Até para esclarecer para vocês também. Que não são produtos exclusivos para acabar com folgas e carrapatos. Dependendo do seu desejo, se você quer realmente utilizar para acabar com todo tipo de inseto ou não. Às vezes, tem alguns insetos ali que você quer ter cautela. Então, só para ficarem atentos também. Então, pessoal, assim, existem alguns cuidados muito importantes que eu falei no uso desse produto. Então, quando for utilizar, usar máscara, louva, se caso ter contato com o produto, lavar rapidamente ali com água. Caso você tenha ali contato com esse produto, lavar abundantemente com água e sabão. Se sobrar parte desse produto ali no frasco, não ficar jogando ali no ralo da pia, não jogar no rio, não jogar nos mares, né? Ou mesmo ficar jogando ali em vegetação próximo da sua casa, nos mares, lixos. Tente utilizar o produto todo. Por isso é importante diluir a quantidade que for utilizar, para não deixar o produto exposto. Também não é bom ficar guardando para outro dia também, por várias questões, né? Primeiro que o produto é perdeficiência. Depois corre o risco de alguém querer pegar ali, ou uma criança, por exemplo, ou uma pessoa desavisada. Querer mexer naquilo, achar que é outra coisa. Então, tem que tomar cuidado para não ficar deixando esse produto ali à toa. Por isso é importante diluir sempre o que for usar. As embalagens vazias desse produto também não podem ser reutilizadas para outras coisas. Porque, às vezes, a pessoa quer ficar lavando essas embalagens para deixar ali, para querer usar. Às vezes, sei lá, para guardar algum outro produto. Então, sempre procurar evitar a reutilização dessas embalagens. E, quando você for aplicar esse produto, procurar sempre locais abertos. Não ficar aplicando em locais fechados, porque aí você vai ficar absorvendo, inalando todo aquele cheiro. O que vai facilitar também que você acabe se intoxicando. Certinho, pessoal? Então, é isso aí que eu tinha que falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. E, se for inscrito, se inscreva. E, também, caso você goste de fazer compras online, Eu tenho algumas lojas parceiras aqui no meu canal. Eu tenho a mariped.petlob.com.br Que é uma loja minha parceira na Petlob, onde vocês podem comprar alguns produtos. Eu tenho, também, uma outra loja na Pet, também, que é parceira, também. Parceiro, o Ilias Ocate, vou deixar aqui o link na descrição dessas lojas, caso vocês tenham interesse. E, eu tenho aqui, também, alguns e-books que eu falo de diversos assuntos. Inclusive, sobre essa questão, né, de aprenda como acabar com pulgas e carrapatos. Dicas de como ter um relacionamento melhor com o seu cão. Perguntas e respostas sobre doenças infecciosas parasitárias. Tudo aqui, vocês podem acompanhar esses e-books, se vocês quiserem. Vocês podem adquirir eles por um preço bastante acessível. Também tem um curso aqui, muito interessante, que eu falo desse assunto. Certinho? E, para finalizar, vou deixar aqui alguns vídeos, também, que podem ser do interesse de vocês, onde eu falo, também, de dicas de prevenção de pulgas e carrapatos para os cães. Então, é isso aí, pessoal. Estamos juntos. Até a próxima aula.